Você sabe como a inflação afeta a vida das pessoas? O seu dia a dia, o meu, das nossas famílias? Por que afeta de formas diferentes? E como, afinal, acompanhar a inflação? Eu vou te responder tudo nesse vídeo. Vem comigo! Por representar um aumento geral dos preços, a inflação afeta o poder de compra das pessoas. Quanto maior a inflação, menor é o poder de compra e isso mexe diretamente no nosso cotidiano. Seja com os alimentos mais caros no mercado, com aumento no preço de serviços essenciais ou mesmo o valor do combustível e do seu aluguel. Tudo mais caro vai impactar negativamente no orçamento. Muitas vezes, o emprego também é afetado. À medida que os preços sobem, as empresas podem ter que reduzir a produção ou aumentar os seus preços, levando a uma redução na demanda por produtos e serviços e, consequentemente, a demissão ou redução na oferta de empregos. Além disso, a inflação pode afetar as taxas de juros e a economia em geral, o que impacta não só o emprego, mas também os investimentos. Por exemplo, se você investe em títulos de renda fixa, a taxa de juros real que você recebe pode ser reduzida pela inflação. Isso significa que o dinheiro investido pode perder valor ao longo do tempo. Para você acompanhar a inflação, é bom ficar de olho no IPCA, Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, divulgado mensalmente pelo IBGE. Esse é o indicador oficial para medir a inflação no Brasil. E é com base nele que o Banco Central pode decidir aumentar ou diminuir a Selic para controlar a inflação. Uma decisão que também impacta o seu bolso. No próximo episódio, eu vou falar mais sobre essa relação da Selic com a inflação. Para já, lembre que monitorar a inflação vai te ajudar a entender o seu poder de compra, ajudar as empresas a se anteciparem às mudanças do mercado e os governos que podem e devem tomar decisões de políticas públicas para garantir mais estabilidade às famílias brasileiras. Até o próximo episódio.